Isso é meu mano PH, caralho, mano é foda Os melhores PJs estão aqui Do outro lado Se for, porque nós A blue team has scored for the first Nice shot Killed Expired Killed Killed Sarra em mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa ali pra mim, passa ali pra mim Passa ali pra mim, passa ali pra mim Passa ali pra mim Passa ali pra mim Expired Tag! Tag! Passa ali pra mim Passa ali pra mim Passa ali pra mim Passa ali